oi pessoal pessoal como vocês estão vendo aí no título do vídeo né hoje eu vim mostrar para vocês como é que eu preparo né é a minha misturinha mágica misturinha mágica pessoal porque eu uso né esse termo para esses dois produtos porque eles dois eles assim os dois juntos eles é ó o enxofre ele é um fertilizante tá vendo aqui em cima ele é um fertilizante mineral simples ele também é fungicida e acaricida aqui ó o óleo de mim o óleo de mim ele é um inseticida natural ou seja ele vai matar pulgão tripse coxonilha ácaro então os dois juntos eu considero como misturinha mágica porque os dois juntos eles é vão eliminar né controlar os insetos e vai adubar minhas plantas e vai é ter a função de fungicida e de acaricida então eu vou mostrar aqui para vocês o jeito que eu uso certo cada um tem um jeito de usar o enxofre aqui atrás ó fala bem certinho como é que é para usar essa embalagem aqui ó tem 30 gramas tá vendo aqui a dosagem de 30 gramas e ela é é para ser diluída em 10 litros de água tá vendo aqui ó ele pede para dissolver né um pouco tipo assim ó é aqui tem um litro de água e aqui nesse borrifador maior tem quatro litros quatro aqui com mais um litro aqui vai dar o total de cinco litros eu vou colocar a metade do produto que eu já abri aqui ó para facilitar esse aqui é o enxofre certo então assim para facilitar eu já abri vou posicionar o celular ali e vou misturar o que é que basicamente eu vou fazer vou pegar a metade desse produto vou colocar aqui nesse borrifador né que tem a quantidade de um litro de água e vou pegar uma tampinha essa tampinha aqui ó tem 3 ml eu vou pegar uma tampinha do óleo de mim vou colocar aqui também junto vou agitar bem diluir bem o produto e depois juntar com esses quatro litros de água que tem aqui que vai dar um total de cinco litros depois quando eu aplicar tudo nas plantas eu vou pegar a outra metade e faço de novo a mesma coisa certo então assim é 30 gramas tá vendo ó do produto para ser diluído ó aqui ó em 10 litros de água então vamos lá fazer o processo então pessoal ó vou pegar o óleo aqui a tampinha como eu falei para vocês eu vou usar como medida olha ele tá no finalzinho mas ainda dá mais uma é mais uma rodada né que é o que eu preciso eu coloquei o óleo antes eu colocava eu usava o óleo separado mas aí depois eu passei a juntar né o óleo de mim com o enxofre agora que vou pegar a metade ó eu divido assim no olho tá vendo ó eu divido assim e aí separo pra cá olha só e agora aqui ó tá vendo ó dividido tá vendo e vem pegando colocando aqui no meu borrifador tá vendo ó continua dividido se você tiver uma balança melhor ainda só separar 30 gramas do produto né 30 porque assim no no eu posso é diluir logo de uma vez só é porque é como eu tenho um problema de coluna então assim eu acho melhor eu fazer de duas vezes porque daí eu eu é diminuo o peso né para mim no caso em vez de eu fazer também meu pulverizador não ia caber 10 litros de água aí eu acho melhor para mim é fazer assim ó é de luz cinco litros né metade do produto ó vou fechar aqui vou só dar uma agitada que é para diluir os dois bem bem diluído é muito simples se seu pulverizador for grande né é couber tudo junto de alguma vez só tipo os dez litros de água é a caixinha toda né do produto e o óleo de mim que no meu caso aqui é eu que eu que uso junto né mas aí o óleo de mim ele é um inseticida é natural né então vale ajudar muito misturei bem o produto ó aí outra coisa muito importante o horário eu sempre aplico no final da tarde quando não tem mais incidência de sol misturei bem ó aí eu venho aqui ó com outro borrifador menor olha só como ele tá bem diluído ó assim eu acho mais fácil para mim mistura tudo né para sair tudo que fica no fundo pronto feito agora eu pego aqui a tampa ó vou rosquear e com a mão só fica complicado rosqueio bem aí vou bombear e já já eu volto mostrando para vocês como é que eu faço a aplicação e olha só pessoal a respeito da do horário né de aplicação eu aqui sempre prefiro aplicar no finalzinho da tarde quando não tem mais incidência de sol agora não é o finalzinho da tarde então o que é que eu fiz peguei essas três plantas só para mostrar para vocês tirei elas do lugar delas porque lá onde elas estão é agora tá pegando sol então assim eu não quero queimar minhas plantas não quero arriscar né eu não sei se realmente queima ou não mas eu sempre tenho o hábito de qualquer coisa que eu vou aplicar nas minhas plantas eu sempre aplico no final da tarde então assim é coisa minha né aí eu coloquei elas aqui só para mostrar para vocês eu vou deixar eu vou aplicar e vou deixar elas aqui quando o sol né acabar o sol eu volto elas para o lugar delas e no final da tarde daqui vai ser daqui a pouco eu venho faça aplicação em todas mas se eu fosse ficar esperando no final da tarde não ia ter assim uma luminosidade boa né para o vídeo então vamos lá aqui tá o pulverizador tá vendo ó aí aqui ó é o banho na planta tá vendo ó aí as pessoas me perguntam daiane tu faz isso de quanto em quanto tempo aqui eu faço uma vez por mês ó muito importante ó embaixo das folhas tá vendo tá vendo e aplicar bem ó que é para escorrer que é para os produtos fazerem a parte deles né tiver algum inseto no substrato ó tiver algum fungo alguma coisa já vai eliminando tudo então assim ó quer ter orquídeas fortes saudáveis se você ainda não usa né o enxofre né passe a usar porque assim é um produto produto que é muito muito necessário para que a gente que cultiva orquídea venha ter sucesso né no cultivo é das orquídeas porque às vezes começa aparecer muitos problemas e às vezes é por falta né é de algum de algum produto que é necessário igual aqui ó eu sempre faço isso né uso o enxofre com óleo de mim uma vez por mês uso o cálcio né de três em três meses então assim são coisas que a gente precisa fazer para que tenha sucesso então pessoal vídeo de hoje foi esse eu espero de verdade que vocês tenham entendido não vou fazer a aplicação agora total do produto né porque ainda tem sol mas assim mais tarde um pouquinho eu faço a aplicação desse restante que tem aqui faço outro né que tá lá e assim uma caixinha de enxofre é o suficiente para mim aplicar em todas as minhas plantas ou seja dez litros do preparo né é o suficiente para mim eu espero muito que vocês tenham gostado não esquecer de avaliar o vídeo que é muito muito importante desculpem a qualidade do vídeo porque não tem um tripé então assim às vezes fica ruim posicionar o celular e tudo mas qualquer dúvida é só vocês me perguntarem certo e é isso pessoal então essa é a minha misturinha mágica qualquer coisa vocês já sabem é só perguntar e até o próximo vídeo pessoal se você conhecer alguém né que você acha que vai ser útil esse vídeo para ela você compartilhe você vai me ajudar muito vai também ajudar a pessoa né que tá com algum problema do que foi relacionado lá no começo do vídeo né é com fungo com ácaro com tripse com coxonilha com pulgão então assim foi inseto mata tudo ácaro mata fungo mata então assim eu super indico é o uso do enxofre não se apegue a marca essa marca que eu usei que eu só encontro ela se você encontrar outra marca desde que o enxofre não pode ser aquele que que a gente encontra para comprar a gente fala aqui no nordeste a granel não pode ser aquele tem que ser um enxofre específico para uso assim é nas plantas entendeu então aquele outro a granel não pode tem que ser vou falar a marca pessoal não tô sendo patrocinado nem nada mas assim vou dar duas duas opções para vocês ou da dimmi ou então da forte o da dimmi como vocês viram é um pó e o da forte que eu conheço né é o líquido então assim um desses dois é tranquilo aquele a granel jamais porque eu recebo muitas perguntas pessoal falando assim olha ele comprei aquele enxofre lá e tal aquele não pode esse aqui é manipulado já para para essa finalidade para ser usado nas plantas entendeu então é isso pessoal eu espero muito de verdade né que eu tenha falado sobre todas as dúvidas mas se ficou alguma dúvida é só vocês deixarem abaixo nos comentários que assim que possível respondo todo mundo até o próximo vídeo pessoal